E eu... Que sente através... É sombra... Você vai ter a mão do que... Esse sent... É assim... Oh... Você vai ter a mão do que informe? Você vai ter a mão do que dizer... Com o assombrilho... Eu vou ter a mão do que informe sobre a mão do que informe o que é? mas que se você não tiver nada mais você também pode ter os problemas, pode ter o corpo, se torne o corpo, se torne o corpo, se torne o corpo, se torne o corpo, você pode ter que um pouco mais de que você esteja. Vamos, 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 vamos. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. ... ... ... Amishabh ... ... ... ... ... ... ... E tudo? Está em dupla? Sim, os meus amigos! Nos meus amigos estão à frente ao meu armado. Todos os agregos de lula... Todos os agregos do mesmo... Então, os meus amigos estão muito forte aqui... O meu irmão, não é bom... Ele está em cima do outro lado... Isso, isso ele está! Amém. Amém. Archen, vamos fazer o problema de um lado. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O que o cara vai lá? 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 Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Então, por 50% de todos os Estados Unidos. Você pode fazer isso novamente? Sim. Você pode fazer isso? Você pode fazer isso? Você pode fazer isso, como vocês estão fazendo isso? Sim, está fazendo isso. Vamos fazer esse passo. Como você pode fazer isso? Para tirar essa coisa. Então, me sabe sozinho, certo? Professor... 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 Professor, já estou falando aqui... Já estou falando aqui... Ah.. Luz, bode luz, bode luz, dão bheira, dão bheira. Para melhor botar. Só um pouco naqueles, só um nosso saizão de dois seguintes. Dizem que o que é alto? Vai dar o que é alto de foglámano. E tem que fazer o que é isso. E tem que ficar no local, é assim? Sim, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, vamos lá, vamos lá. e... 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 Tira-me. 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 Tira-me.